Contando com os 500 livros aqui do nosso amigo Gabriel Buqueque, nós já distribuímos para mais de 2 mil livros, mais de 2 mil exemplares. Só livros que a gente recebe de doação, no congresso que a gente fez agora, não tinha taxa de inscrição, era um livro. Muita gente doou livro, a gente recebeu caixas de livro, e esses livros são doados para bibliotecas, para os alunos universitários. E só para encerrar, agora em 2011 nós vamos estar realizando um grande evento, eu pediria desde já a ajuda de todos, que todos pudessem ajudar, de qualquer forma, divulgando, com dinheiro, seja o que for, que não precisar da ajuda de todo mundo. É o primeiro festival intercolegial de poesia estudantil do Ceará, uma coisa que nunca foi feita antes. Eu disse que eu sou professor do estado há quase 30 anos e nunca foi feito isso. Tinha um festival, que era uma promoção do governo e tal, mas assim, festival intercolegial de poesia é o primeiro. E o Grupo Chucalho está tendo a ousadia de fazer, em 2011. E a ousadia maior vai ser o prêmio, que eu estou me comprometendo, sem ter um centavo no bolso, é editar um livro, viu doutor I, com os 100 melhores poemas que serão eleitos. E esses 100 melhores poemas nós vamos fazer o livro, que vai ser a primeira antologia de poesia estudantil do estado do Ceará. Esse é o prêmio e esse é o concurso que eu vou viajar o Ceará todo, não sei como ainda, mas eu vou viajar e vou chegar nas escolas, com o apoio da PEOC, a Presidente Pem até vem pra cá hoje, não deu pra lá vir, sindicato das escolas particulares. Eu vou mexer com todo mundo, tá bom? Eu queria, pra encerrar de vez, desejar a todos vocês um feliz Natal. Um Natal que a gente não esqueça o verdadeiro sentido do Natal, que não é só dar presente, não é só ir pra ceias, confraternizações. O verdadeiro sentido do Natal é o nascimento de Jesus Cristo, que está faltando hoje no mundo. Muita gente está esquecendo dele, né, que ele morreu pra salvar a gente. Sem pieguismo nenhum, nós não podemos esquecer isso, porque apesar de tudo, o homem, ele, hoje em dia, eu sou professor de escola pública, eu sei que os adolescentes vivem aí nas drogas, as famílias estão totalmente sucateadas, desregradas, desagregadas. Mas, às vezes, o que o jovem faz, tudo que ele faz é pra chamar a atenção. Olha, eu tô aqui, eu quero amor, eu quero carinho, eu quero colo. É isso que está faltando hoje. E o Natal é um grande momento pra gente refletir sobre isso. Sobre esse amor que está faltando no mundo, esse amor que está faltando no coração dos homens, nas famílias, na sociedade. Então, nesse Natal, não vamos esquecer isso, né? Vamos lembrar que um dia a gente vai prestar contas com ele. Não tô sendo profeta, não, isso aí, né? Um dia nós vamos chegar lá, eu tenho certeza que o Rodolfo já tá lá, ao lado dele, porque ele merece. E todos nós vamos chegar também lá. Então, não vamos esquecer, porque o mundo não é só isso, não. O mundo, eu acredito que ele é bem mais do que isso. Então, aproveitando esse Natal, vamos refletir um pouco sobre isso. E vou desejar a vocês o Natal de Deus, de Jesus mesmo, no coração, em 2011, de luta, e que o Chucalho cada vez mais realize com o apoio de todos. É isso que o cliente deseja pra vocês, tá bom? E vamos dar aqui a chucalhada final. Muito obrigado pela presença de vocês.